Música Minha vida é um jogo Se não ramba é rambado no beco da zona Sou passa e lesado Lil Rambo é fuego Então fica parado Me passa essa mola nas ruas Eu mando Dime ou paga com a live Se preferes eu pego tua wife Mas se Lil Rambo pega Esquece Eu não vou estar mais H.D. South H.D. South Batadinha 1, 2, 3 Batadinha 1, 2, 3 Sou criado nas ruas Sou fora da lei A lista é longa com quem já é lei Pá palas Se me abusas aqui leva as palas Aqui se censura cuidado com as falas Então se já demência imita uma dala Sou tipo Jang Dong Su Sou morendo que eu paro Se tem dúvidas aplica movando e que isso fica claro Tô na luta pra comprar meu Benz Resistir aqui doesn't make sense Sou descanso contando um bi Rambar bem raro pra mimar a minha bi Caga-te aquela estela ali Ai eu tenho caga-te aqui Patatinha 1, 2, 3 Nesses pregos eu mando e se cruzas comigo já sabes Vazio os bolsos me passa, tô feliz e furo Android Eu passo na tua cara porque essa cena não sai nas boladas Se não rambo como poucas contas podia jogar mas quero ser nas prontas Sou bolada rápida, final do mês é uma cena inválida Curto todas os weekends, sou Madota Patatinha 1, 2, 3 Patatinha 1, 2, 3 Patatinha 1, 2, 3 Apanha minha life, de dia eu rambo de noite Eu curto com bradas enquanto esbanjo A vida é curta se eu não gastar hoje amanhã talvez eu passe Então vou me divertir, gastar mola tipo Bashir Essas birras vão me sentir Ei, ei, I got this way Fiquei na escola mas nem tenho bang Kansininha kensin suinita Negga sunzaya Na egri tatiana Que nan kogi sosaba Kirigo siniripura Ei, 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 ei Patatinha 1, 2, 3 Patatinha 1, 2, 3 Patatinha 1, 2, 3 Patatinha 1, 2, 3 Inscreba-se Ponha like Comenta E non pon dislike A oi Prima